É viável. Mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses. Vai demorar muito. Algumas horas. Um dia, talvez. E se usar para curar alguém agora? Não terá o bastante para curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho. Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O bem também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe, sim. Eu não sei o que você está fazendo. Tchau, tchau.